E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ulisses Deadline, criador de memória sobrenatural E no final dos meus vídeos eu coloco umas músicas criadas por mim, tá? No violão Espero que vocês curtam aí, beleza? Segura aí, um abraço E aí A intuição Neste lugar Frio e sombrio Aos primeiros passos Ao sentirem calafrio Não vou desistir Sei que estão aqui No silêncio obscuro Coisas mudam de lugar No escoar dos dedos Pela parede antiga Ao fechar de carro Eles tentam te pegar No silêncio desta noite Oscura e sombrio Com as vozes soltando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Yeah Tente olhar e a pura intuição Neste lugar Frio e sombrio Aos primeiros passos Ao sentirem calafrios Não vou desistir Sei que estão aqui No silêncio obscuro Coisas mudam de lugar Ao escoar os dedos Ao escoar os dedos Pela parede antiga Ao fechar de algo Eles tentam te pegar No silêncio desta noite Obscura e sombrio Com as vozes Sobrando ouvidos Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Yeah Nesta noite obscura Escura misturada Misturada com um pedaço Memória sobrenatural Memória sobrenatural Portas se fecham Ao sumir de um tubo negro Em tuas costas Ventos elevam a presença fria Sangrando planos Eterna morte de lamentação Sangrando planos Eterna morte de lamentação Sangrando planos Eterna morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Yeah Universo Um universo ministro Dualmente ao teu enorm Esplanido na escuridão Se dá algo a te desejar, te puxando pela contramão, destorcendo chakras na escuridão. Descubro ao peito, ao teu redor, expandindo na escuridão. Se dá algo a te desejar, te puxando pela contramão, destorcendo chakras na escuridão. Memória sobrenatural, memória sobrenatural. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Música Demórdia no invisível, estão a te esperar Mentalmente conduzidos, passos que uma determina Sussurrando um debocho muito escuro de arrepiar A presença podre, um corpo escuro a se destacar Fazendo um momento em que não tá já de esperar Lembranças tristes e um sorriso guardado em algum lugar Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Lembranças tristes e um sorriso guardado em algum lugar Memórias sobrenatural